Olá, quero falar com você que é produtor de leite. A água que você utiliza na sua fazenda já tem outorga ou dispensa de outorga? E a licença ambiental da produção de leite? Eu também sou produtor de leite. Quero ajudar a regularizar a sua propriedade e você evitar multas. Aqui no estado de Goiás principalmente, estão multando muito os produtores que não têm o licenciamento ambiental. Pessoal, agora eu estou em uma área aqui que nós colhemos a silagem. Muito boa produção, é uma área bem pequena, só 3 hectares. Nós conseguimos quase 180 toneladas dessa área aqui. Aí agora o que a gente está fazendo? A gente planta o capim Mombassa com a maquininha Iqueda, conforme vocês podem ver aí no vídeo. E já em seguida a gente vai plantar o milho safrinha, para colher mais silagem aqui. Então é a primeira vez que nós vamos plantar com o Mombassa, junto com o milho, para fazer a silagem. Nunca fizemos isso. Você que é produtor sempre vê muitas pessoas fazendo coisa diferente. Mas o ideal é a gente fazer e comprovar na nossa...